Olá pessoal, de volta! E hoje, gente, eu vou passar para vocês, embora eu saiba aí que todo mundo sabe fazer de alguma forma um docinho fake para você colocar aí na sua forminha para fazer uma foto, para você fazer um acabamento aí de algum outro trabalho que tenha forminha e você faz um docinho. Eu, principalmente, quem gosta muito de ensinar forminhas para vocês, eu resolvi fazer através de uma pessoa que falou comigo que se eu fizesse dessa forma ficaria com um visual bonito e vocês vão ver que vai ficar um visual bonito, não gastaria tanto material e seria bem rápido. E assim foi. Então, vamos lá. Eu comprei esse saco aqui de bolinhas, olha, ela é de 25 milímetros, vem 100 bolinhas aqui, eu paguei 10,50. Então, vocês vão poder estar fazendo outros modelos, depois eu vou fazer outros modelos. Mas eu vou mostrar para vocês que tudo é a nossa criatividade, tudo é a gente olhar, né, e ver e achar que aquilo ali vai dar certo e dá certo. Então, olha só, a bolinha onde eu vou fazer o docinho e eu comprei duas cartelas dessas pérolas aqui também, olha o tamanhozinho delas, olha, elas são bem pequenininhas. Eu já olhei aqui no papel, mas não tem número, não. Não tem número, não. 4 milímetros. Então, eu aproveitei e comprei, olha, essa prateada aqui também, olha, de 4 também, de 4 milímetros também. E comprei essa marrom aqui, olha, dourada tá aqui, que muita gente aí deve lembrar que lá atrás, quando se fazia o docinho, né, se passavam em bolinhas, falei dourada, né, prateada. Eles passavam em bolinhas miudinhas, prateada nos docinhos, né, que é de um tempinho aí mais atrás, vai lembrar disso. Então, eu olhei essas aqui, ó, elas são um pouco maiores, mas como elas têm um degradê bonito, eu achei que elas dariam um efeito legal de forminhas também. Então, tá aqui, olha, aqui eu fiz, olha, no degradê aí, tá? Com aquelas maiores um pouquinho, e aqui, ó, acho que eu fiz com as pérolasinhas prateadas. Gente, eu vou colocar na forminha, vocês vão ver o efeito que dá, como fica bonito. Então, nós vamos fazer agora com a pérola, essa pérola, pérola mesmo, né? E eu vou mostrar pra vocês que eu não fiz a bolinha toda, tá vendo? Eu economizei, então eu fiz só a metade, porque quando nós encaixamos ali na forminha, ela fica certinha, pelo menos a forminha que eu fiz ficou certinha. Então, como era para fotos, não teve problema algum. Da mesma forma que se a forminha tivesse maior, eu poderia colocar um pedacinho de dupla face e colar, porque na realidade é uma forminha fake, é feito só, né, de fotografia. Então, não teria problema nenhum. Certo? Mesmo que eu colocasse o tapetinho dentro da forminha, gente, tapetinho, para quem não sabe, aí não conhece, ouve as artesãs falando aí, tapetinho é aquele papel fininho, que tem coloridinho, tem branco, que a gente coloca dentro da forminha para colocar o doce, para o doce, às vezes, não babar, né? A forminha e dá um efeito bem bonito também. Tem tapetinho aí de várias coisas, até de tecido tem, tá? De lese. Então, vamos fazer a nossa bolinha. É muito fácil. Eu não usei cola, tem gente que usa cola. Ó, eu vou usar basicamente quatro tirinhas dessa daqui. Então, eu venho aqui na linha aqui do meio, ela tem uma linha, tá vendo? A bolinha aqui no meio. E eu já venho, ó, eu vou construir o meu docinho a partir dessa marca aqui do meio que ela tem. Então, quando eu encontrar aqui com a outra pérola, olha, eu já quebro. Tem momentos que vão parecer que tá faltando pérola. Gente, não fica ruim, ó. Aí, essas três que sobraram aqui, eu vou colocar já aqui em cima, ó. Já vou fazer um acabamento aqui em cima. Então, eu vou retirar mais uma. Vou retirar mais uma tirinha da pérola. Aqui eu já coloquei as três aqui em cima. Então, olha, eu colo aqui, ó, bem rentinha. Tem horas que nem vai ficar tão rente. Mas olha, eu colo aqui, agarradinha e venho rodeando, ó. Olha, venho rodeando. Quando eu cheguei aqui no encontro da outra, eu já dou uma puxadinha, certo? Eu não achei necessário. Olha, agora eu já vou começar com essa aqui que sobrou. Eu não achei necessário colocar a cola porque não é uma coisa que vai ficar mexendo toda hora. Vou colocar somente quando for fazer foto, entendeu? Então, depois eu vou apertar todas elas. Agora eu vou encostar aqui. Vou continuando. Muito rápido, você vai confeccionar aí, ó. Cheguei aqui, ó. Cheguei aqui, arrebentei, juntei e você vai, olha, ou você vai rodeando, você vai colocando em pé, você vai colocando de pedacinho em pedacinho, vai fazendo da forma aí que você achar melhor. Eu acho que eu gastei em média quatro tirinhas dessas para fechar um docinho, ou quatro e mais um pedacinho, né? Agora nós vamos ver, porque essa aqui já é a quarta. Olha. Deixa eu afastar um pouquinho. Então, ó. Vou encostar aqui de novo. É bom a gente sempre começar onde a gente arrebenta ali, né? Ó. E venho rodeando. Aqui eu posso ir subindo também, sem arrebentar. Só que eu fiz, falei uma coisa e fiz outra, né? Coloquei as três lá do outro lado e vim pro lado de cá, mas não tem problema não. Isso é até bom. Olha. Você vem só rodeando, gente. Ó. Vem rodeando. Ela aqui, eu vou arrebentar, porque eu não vou conseguir rodear mais, olha. Então, o que falta aqui, olha. Eu vou colocar duas. Eu já boto o dedo em cima, ó, e já puxo. Duas. E vou colocar mais duas. Deixa eu virar aí pra você, ó. Vou colocar mais duas. São quatro mesmo, quatro tirinhas. Agora, opcional, né, gente? Se vocês quiserem fazer, é, fechando a bolinha toda. Depois eu venho, ó. Venho apertando. Ela tá toda coladinha. Venho apertando. Ela toda assim, ó. Mas se você quiser fechar, eu acredito que vai usar mais uma tirinha. E essas cartelas nem são tão caras, né? Então, aqui, ó. Pra vocês aí, ó. Uma ideia. Que fica aí bem bacana. Assista a próxima aula, que aí você vai colocar nas forminhas junto comigo esse trabalho que eu fiz aqui. E aí você vai ver como ficou bacana. Então, se você gostou aí da ideia, deixa o seu like. Se inscreve aí no canal, tá? Fátima Fioc Instagram, Fátima Fioc Facebook. É, toca no sininho, gente. Já se inscreveu aí? Apareceu o sininho? Toca nele, que é pra você receber a notificação, inclusive, da próxima aula. Que será um complemento, olha. Que eu vou mostrar pra vocês uma coisa aí bem bacana. E as nossas, os nossos docinhos fake vão estar incluídos aí nessa festa. Então, no mais, muito obrigada ao like. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau.